Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro E no vídeo de hoje é aquele nosso tutorial de personagens Ainda estamos com o tema de Akatsuki Vou fazer todos os personagens da Akatsuki, vocês vão aprender comigo E agora uma facilidade para vocês Se você quer fazer os personagens da Akatsuki, entra no canal Tem uma playlist específica para todos os personagens que eu já fiz Então eu já selecionei e deixei tudo bonito para vocês, tá? Hoje nós vamos fazer o Itachi O Jiha, né? Só como um corvo Então se você gosta desses tutoriais, vai logo deixando seu like Que isso me ajuda muito Inscreva-se no canal, minhas redes sociais estão aí E vamos lá para o nosso vídeo de hoje Como a gente sempre começa de costume Eu gosto de começar Com o nosso famoso círculo Círculo E obviamente para ajudar vocês a... Na realidade, esses personagens todos que eu estou fazendo É como se fosse um treino para vocês Mais para frente conseguirem fazer umas coisas mais velhas Colaborados e tal Eu estou sempre selecionando personagens que estão de frente Então fica sempre mais fácil de desenhar Fica sempre mais fácil de ver os detalhes Defini o rosto Eu estava vendo algumas referências do Itachi Normalmente algumas referências Ou ele está com o rosto muito curto Ou com muito longo Então eu vou fazer um rosto meio termo Um rosto padrão O rosto do Itachi A gente vai ter que seguir aquela ordem Que eu sempre falo O rosto dele vai ter o cabelo cobrindo Então a gente vai fazer um rosto padrão Mas logo depois a gente vai ter que ir modificar esse rosto Porque o cabelo vai vir por cima Então a gente vai fazer um rosto padrão Não só para a gente ter uma base Aqui embaixo O queixo dele O queixo dele é bem longo E pontudo Gente, desculpa pelo barulho Meu vizinho está fazendo obra Então tentei gravar cedo Mas o vizinho está aí fazendo obra Vamos fazer Já fez o rosto Agora a gente vai marcar onde fica os olhos Linha reta Linha dos olhos Linha da boca mais ou menos Linha do nariz mais ou menos aqui No meio disso tudo E a da boca no meio disso daqui Dividindo aqui no meio Para fazer A distância entre os olhos Vocês podem ver que sempre quando eu marco Uma linha dos olhos Eu marco sempre a linha de baixo Essa parte aqui vai pegar o contorno de baixo Mas se você quer definir A altura que o olho também vai seguir Tipo o olho do Itachi Junto com a sobrancelha e a bandana A gente pode logo marcar A bandana Ela vai chegar mais ou menos aqui Então o olho dele vai ser Essa altura aqui Já com um pouco de sobrancelha e tal Então Vamos lá Eu vou fazer a sobrancelha A sobrancelha Vai estar curvada para cima Tocando na bandana E a parte de cima não vai estar aparecendo Tem um detalhe aqui E aí a gente faz os olhos O olho do Itachi É um olho bem padrão mesmo Estilo Naruto Só que a gente vai fazer Uma parte Que não vai aparecer no olho Não vai aparecer Completo Porque o cabelo vai estar cobrindo O cabelo do Itachi É tipo aquele Zemo antigamente Vai estar cobrindo A gente pode fazer isso daqui Por enquanto A gente faz isso Só para definir Que tem um olho aí Pronto Perfeito A gente deixa o Sharingan Para depois O Sharingan Vocês sabem qual é Se você não sabe Eu não tenho tutorial de Sharingan Mas eu posso fazer Se vocês quiserem A gente faz a outra sobrancelha Outra sobrancelha Fazendo o mesmo detalhe E só repete Tudo que a gente fez Do lado aqui A gente faz Do lado de lá Fazendo exatamente A mesma coisa Que a gente fez É só meio que Fazendo um invertido A gente faz os olhos Agora que vem O detalhe mesmo Que realmente é do Itachi Eu vou fazer Um risco aqui Para marcar Onde vai estar o nariz E Obviamente O risco Que ele tem No rosto Alguém sabe me informar O que significa Esse risco É uma cicatriz Eu não sei Sinceramente Eu não sei O que significa Esse risco Mas a gente tem aqui É uma característica Muito Marcante Do Itachi Pronto Agora Aqui A gente vai fazer O nariz Não tem muito detalhe No nariz É só dois riscos De um lado De outro A boca É a mesma coisa A boca Não vai estar Tão baixa Vai estar Mais próxima Do nariz Uma boca reta E na ponta Ela é curvada Para baixo E logo aqui embaixo Tem uma Coisinha da boca Perfeito Feito isso A gente já tem O rosto do nosso Itachi A gente já tem Praticamente tudo Agora a gente vai marcar Como é que eu posso Definir o tamanho Da banana Para vocês É quase como se fosse Uma medida Daqui para cá Assim também A mesma coisa Medida daqui para cá É o tamanho Da testa Tipo É praticamente A mesma medida Daqui Daqui para cá E daqui para cá Para o nariz A gente marca Isso daqui A gente já faz Outro risco Paralelo Porque tem A placa de metal Obviamente Eu não vou fazer Os detalhes Para cá Porque tudo Vai estar sendo Cortado Pelo cabelo Que vai vir Aqui A gente faz A tribo Da aldeia Da folha E faz O risco Do renegado Agora eu sei Que é renegado Porque vocês Me ensinaram Obrigado E eu também Estou assistindo Naruto Só para eu não Ser tão pose Assim Que eu sei Que eu Não entendo De muita coisa Risco E fazemos O risco Perfeito Fazendo isso Agora tem Um detalhe Muito legal Que o cabelo Dele é muito Fácil de ser Feito O cabelo Dele Aqui na frente Vai ter Um M Então a gente Vai fazer Um V Primeiro Bem Pode ser um V Bem aberto Agora daqui A gente faz A perna Do nosso M Esse M Vai passar Pela frente Desse olho Nessa Perninha Vai passar Bem aqui Pronto Chega Até lá Em cima E esse daqui Também é a mesma coisa Vai passar Pela frente Desse olho Desse lado Aqui vai ter Uma perna Menor Mais uma Mecha De cabelo De cabelo E aqui Vai vir Um contorno Totalmente Até lá Embaixo Praticamente Meio que Apagando Esse contorno Do olho É isso que eu falei Para vocês Agora ficou só O contorno Do olho Do olho E aí E o trago Mexe aqui Então a gente Perdeu todo Esse contorno Vocês podem ver Eu não vou apagar Porque depois eu preciso Tirar uma foto Legal Para o nosso Nossa Nossa Tamb Beleza Isso daqui Que eu chamo Vamos chamar assim Que é contorno De dentro Do rosto Sempre Como vocês podem ver Que o cabelo Sempre vai ter o contorno De dentro E depois vai ter O contorno De fora Como o contorno De fora Do cabelo Do Itati É bem liso Não tem detalhe Nenhum O cabelo Dele É um cabelo Escorrido Aquele famoso Cabelo escorrido Eu não estou explicando Tanto assim Sobre O que a gente Está fazendo O que a gente Vai fazer Que eu sempre Marco Né Eu vou marcar Depois Beleza Essa mexe de cabelo Vai estar bem Até aqui Vai ter Dois desse lado Aqui Dois não Mais duas Né Então total De três Beleza Agora aqui A gente vai ter Uma altura Mais ou menos Quase a mesma coisa Um pouquinho maior Um pouquinho maior Do que Do que a altura Da bandana Gente Eu não posso fazer nada Vocês sabem Que esses tutoriais Que eu ensino Para vocês De como desenhar Os personagens Eu não estou Desenhando De acordo Como está Na minha cabeça Eu estou Desenhando De acordo Como está Na referência Então Se está Testudo Se está Com cabelo Alto Se está Alguma coisa A referência Está desse jeito Aqui A gente já pode Fazer Outro Cabelinho Outra Mexe de cabelo Finalizar Pronto É O cabelo Dele Mais Reto Aqui Assim Nossa Eu tenho Que ajeitar Isso Está Muito Está Muito Muito Está Tipo Muito Muito Tem Tem Muito Risco Igual Esse Lá Daqui Acho Que Agora Está Bom Pronto Vamos Fazer Um Detalhe Diferente Nessa Nessa Roupa Dele Do Manto Que Ele Tem A 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 Coisa Vai Curvar Para Baixo Porque O Manto Vai Estar Aberto Desse Lado Desse Lado Aqui Vai Estar Assim E Vai Estar Vindo Para Acá A 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 Então é isso gente, se você gostou de mais um tutorial do membro da Akatsuki, se você gostou do vídeo por favor deixa o like, eu quero ver todos vocês testando, treinando e se possível compartilha nos stories no instagram ou compartilha mesmo no instagram, me marca que eu vou estar colocando meus stories lá no instagram, deixa o like no vídeo que isso me ajuda muito, depois que a gente terminar todos os membros da Akatsuki a gente vai começar a fazer outros personagens também, então por favor me apoiem que eu ajudo vocês a aprender a fazer os personagens e eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau!